Olá, eu sou o Rony Lousada, corretor de imóveis. Hoje eu quero apresentar a vocês um sobrado de três dormitórios no condomínio Reserva Nauá. É um condomínio clube, tem toda a infraestrutura, um espaço de lazer, playground. Aqui nós temos três piscinas, são duas adultas, uma infantil. Repare na decoração deste ambiente, em volta com o deck, as cadeiras, o guarda-sol. Veja toda a harmonia do ambiente. Aqui nós temos espaço reservado para salão de festa, o espaço fitness. Nós temos também aqui mais um espaço, que é o espaço gourmet, onde nós vamos ter a churrasqueira, o forno, a pizza. Já está todo estruturado, com geladeira, mesa, pergolado. Nessa parte superior aqui nós temos a quadra de areia, tem um campus society, uma quadra poloestrutiva. Também não podia deixar mais uma churrasqueira, né? Olha que bonito. Aqui nós temos o sobrado, ele tem 85 metros de área construída, dentro de um terreno de 130 metros. A sala de jantar com a sala de estar, elas são conjugadas. Detalhe que no fundo, ela vai ter um espaço totalmente privativo. Aí vai da sua criatividade, colocar outra churrasqueira, colocar um furô. Agora eu quero apresentar para vocês o piso superior do imóvel. Como já havia dito, são três dormitórios. janelas grandes, isso passa mais luminosidade para casa, deixa o ambiente mais arejado, mais fresco. Eu quero pedir um favor, se você estiver gostando desse vídeo, já deixe esse joinha, já compartilhe com seus amigos. Aqui esse quarto é a suíte, bem espaçosa. E detalhe, tem um espaço do closet, tá vendo? Se quiser agendar uma visita, eu vou passar meu telefone, é 12 98879-0393. Mais uma vez. Aqui está VIP monta表示 agora. E ates, pois é gratu. E lá bom pra você.